Bom dia! 20 de junho 9h29 da manhã Estou aí para fazer um passeio hoje, sábado Já tem uma meia hora que eu estou aqui na BR A intenção nem era fazer vídeo, era só fazer um passeio mesmo Até porque essa situação aí de pandemia, né? Fica meio sem assunto, meio limitado Mas aí eu resolvi falar sobre essa situação de... Na verdade eu lembrei, né? Que tenho visto alguns colegas falando em alguns grupos de motociclismo E outros locais também, né? Ah, como é que eu faço para deixar minha moto parada tanto tempo? O que eu preciso fazer e tal? Mesmo que eu não estou andando de moto, etc E aí eu resolvi compartilhar o que eu tenho feito em relação à minha moto Em relação aos meus passeios Nessa pandemia Com certeza muitos outros motociclistas também estão fazendo como eu estou fazendo Ou algo parecido Aproveitando para fazer esse cortezinho aqui Porque quando eu estou em casa eu sempre lembro de falar isso Mas quando eu estou gravando os vídeos acaba que eu não falo, né? Então, lembrei agora Eu vou incluir esse cortezinho rápido aqui no assunto Eu pedi para vocês aí que estão assistindo o canal, né? Que ainda não é inscrito Se inscrevam aí no canal Se gostar do vídeo deixa o joinha aí Deixa o comentário Compartilhe com seus colegas Porque é legal, é interessante Eu fico feliz quando eu recebo a notificação de que eu tenho mais inscrito Tenho recebido comentários muito bacanas E uma coisa que começou meio assim Que é uma brincadeira Eu tenho percebido que tem servido para alguns Tem ajudado algumas pessoas Pessoas inclusive chegaram até a comprar a mesma moto que eu tenho Por ter assistido o meu canal E ter gostado das explicações Estou sempre à disposição Respondo todos os comentários aí Então, inscreve aí no canal Compartilhe E isso vai motivando a gente É o feedback Que eu recebo E que aí eu fico sabendo Se vale a pena continuar Fazendo essas gravações Esses vídeos Com essas dicas básicas Dicas Minhas dicas eu procuro ser sempre mais objetivo Falar uma linguagem mais simples E como eu disse Tenho recebido feedbacks bacanas Pessoas estão gostando E quanto mais inscritos Quanto mais comentários Isso me motiva cada vez mais Procurando falar sobre coisas novas Coisas interessantes Que sejam úteis para vocês Beleza? Então Vou continuar o videozinho aí Mas se não é inscrito Inscreva-se agora aí Beleza? Eu te agradeço aí Obrigado O que eu tenho feito? Eu normalmente Eu tenho feito Meus passeios de sinais de semana É lógico Passeios mais curtos Questões de segurança Para não deixar a moto parada E eu também Fazer essa higiene mental Que a moto nos proporciona E aí Pensando em evitar Aproximação Contato com outras pessoas Eu verifico antes Qual o roteiro Que eu Pretendo fazer Como eu disse O roteiro não tão longo E aí eu faço um cálculo Ah, vou demorar 3 horas Nesse passeio Então eu me alimento bem Antes de sair de casa Normalmente eu faço isso pela manhã Já tomo um café da manhã Legal Coloco uma garrafinha de água Coloco algumas frutas Uma maçã Ou uma banana Não precisa de muita coisa Dependendo do passeio Se for mais longo Um pouquinho Já cheguei a levar Até um sanduíche Sanduíche lá Um pão De forma com queijo Alguma coisa aí Coloco na bolsa térmica E levo esse lanchinho E essa água na moto E aí eu faço meus passeios Não preciso parar Em lugar nenhum Para lanchar Porque aí existe o risco Se tiver que parar Escolho Na hora que me bate A fomezinha Eu escolho um local Mais retirado Em meio à natureza Porque o objetivo da moto É esse Para quem quer Curtir passeio De motociclo E aí um local bacana Que não tem outras pessoas Paro lá De repente Abaixo de uma árvore E tal Faço meu lanche E depois continuo Meu passeio Tenho feito muito isso Sozinho Tem dado muito certo Não preciso Ficar usando máscara Por baixo do capacete Que dá aquela Sufoca um pouco mais Coloco normalmente Só a balaclava Acima da pele Que eu costumo usar Não A gente não precisa Ter essa paranoia Vou sair de moto Sozinho Vou botar a balaclava Máscara E capacete fechado Por cima Se eu estou pilotando Moto Estou na minha moto Sozinho E não estou Parando em lugar nenhum Que tem outras pessoas É lógico Leva a máscara Por questão de segurança Porque sua moto Pode apresentar Algum problema E você pode precisar Ter contato com alguém Aí você Coloca A máscara Quando eu Vou passear Com outros colegas E a moto Tem essa vontade Você pode passear Com seus colegas É diferente de um carro Que tem que entrar Todo mundo no mesmo veículo Que é muito mais exposto Na moto não Você pode passear Com várias outras pessoas Cada um na sua moto Combina o passeio antes No whatsapp Como vai ser as regras Pelo menos as minhas regras Tem que respeitar todos E tenho saído Com colegas Que a maioria deles Preferem não levar o lanche Preferem parar em um café Mas aí é Por conta e risco De cada um Quando isso acontece Eu continuo mantendo Eu levo o meu lanche E eu Quando eles escolhem O local para parar A gente para Eles vão lá Fazer o lanche deles E eu fico mais retirado Afastado Normalmente nem entro No estabelecimento Paro minha moto próximo Numa sombra E ali eu faço o meu lanche Aproveito para tirar Um esforço Tiro o capacete Contemplo ali Respiro um ar puro Depois que eles terminam A gente monta na moto E segue Então assim Nem com eles Eu preciso ter Aproximação e contato Então Ah mas as vezes Quer bater um papo A gente combina Da mesma forma Antes que a gente vai parar Em algum local Para bater um papo E a gente para No local também retirado Em meio à natureza E aí Cada um mantém Sua moto Fica Fica Que pese descer Da sua moto Cada um fica Do lado da sua moto Ali Para a moto A gente já para a moto De forma estratégica Uns 5, 6 metros De distância Cada um E cada um fica Na sua moto Dá para todo mundo Tirar os capacetes E bater um papo Ali ao ar livre No sol Ou numa sombra Que seja Mais distante E a gente combina Isso tudo antes Para evitar Um aproximar O outro Como normalmente Faz Em dias normais E assim Tem dado muito certo Desde o início Dessa pandemia Já há 3 meses Eu tenho feito isso Tem funcionado Legal E aí Assim Existem outros riscos Existe Existe o risco De acidente Independente de pandemia Ou não Você está exposto Você está na motocicleta Ou no carro Botou o pé na rua Ou até dentro De sua casa Você está Correndo risco De sofrer algum problema Num acidente E aí você também Tem que ter isso em mente Não que nesse momento Você tenha que ter Mais cuidado Na verdade Você tem que ter Mais cuidado sempre Tem que estar sempre Atento Quando sair Na sua motocicleta Mas nesse período De pandemia Aí você tem que Criar meios Pensar Antes Para amenizar Os riscos E aí Essa coisa De escolher Uma rota Mais curta Uma rota Que seja Por caminhos Que você De repente Já conheça Menos movimento E manter Uma velocidade Mais baixa Que normalmente Você mantém Na distância Segura De outros carros Outros veículos Para evitar Você ter Um probleminha E ter que parar No hospital Ninguém quer ir para o hospital Nesse momento E E sempre equipado Sempre equipado Porque ainda que você Sofre uma queda Tem algum problema Você está mais protegido De repente Você não vai nem Se machucar Não vai nem precisar De atendimento médico Então é Luva Jaquetas Com proteção Calça A bota Todo equipamento De segurança Então gente Acabou que apareceu Esse assunto Para a gente falar E eu acho Que é importante Porque tem a ver Com sua saúde Segurança Como vocês estão vendo Eu estou aqui 80 90 Uma VR262 Subindo a serra Aqui Tranquilo Faceando Hoje eu estou sozinho Não pretendo ir muito longe Daqui a pouco Eu contorno em volta E aí Já fica aí Meu passeio de sábado Minha motoca Deu aquela esquentadinha Saiu da garagem um pouco E tudo certo Então Espero que tenham gostado Das dicas aí Cuidem-se Cuidem todos Com Deus Que fiquem-se Que fiquem-se Que fiquem-se Tchau.